Aí, eu fiquei diariamente de bicicleta para a biblioteca do Sesc. Como era só matemática, era nível fundamental, eu peguei... Na época da gente, o fundamental era quinta, sexta, sétima e oitava, né? Hoje que tem nono ano. Aí depois ia para o nível médio, né? É. Então eu comecei, peguei o livro de matemática da quinta, aí estudava ali, fazia minhas anotações, caderninho, as fórmulas, aquelas coisas, e ia procurar os exercícios do livro mesmo, do livro didático. Aí, terminava o do quinto e ia para o do sexto. E assim fui fazendo o intensivo do ensino fundamental de matemática. E olha só a coincidência do destino, né? Um amigo meu, ele fez... Breno, ele tem uma... Minha professora de matemática, ele estudava à noite no colégio público, ele fez... Trabalha ali na biblioteca do Sesc. Aí eu disse, é, é professora de matemática. Aí ele falou as características dela. Ela tinha dois trabalhos, dois empregos? Era. Ela à noite era professora no estado e de dia trabalhava no Sesc, na biblioteca. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi ela assim, eu disse, a senhora é professora de matemática? Ela disse, sou. Aí eu disse, sabe, podia tirar uma dúvida minha disso aqui? Aí ela tirava. Então, assim, eu ficava por ali sempre que eu via uma... Uma algo que eu não entendia e ela pedia socorro a ela. Cara, aí... Fui, viajei para Natal para fazer... Não tinha nem onde ficar. Aí um... O marido da minha tia, que eu nem conhecia, Roberto, era até meu chará, ele fez... Fica lá na casa da minha mãe, dorme lá no sofá. Aí na época a gente pegava aquele carro, aqueles carros pequenos de linha, assim, que levavam o cara até o endereço que você precisava. Você pagava um valor, não era nem o ônibus. Aí, cheguei lá. Aí o irmão dele, lá desse marido da minha tia, fez... Ah, a sua prova é onde? Eu disse, ah, no ginásio lá, no Machadinho. Você tinha... Eu até lembro da... Por isso que eu me identifiquei, das pranchetas, cara. Aí, aí, você tinha que levar a prancheta, aquela coisa toda. Ah, eu pensei que eles davam a prancheta. Não, você leva, cara. E vai sem prancheta para você ver se consegue fazer a prova. Ainda leva um esporro lá. Aí eu... Aí ele fez, ó, o vizinho aqui vai também fazer essa prova amanhã. Eu disse, massa, eu não sabia nem pegar os ônibus. Foi bom, porque eu peguei uma carona ali, de saber pegar qual ônibus ia para lá. Aí eu fui conversando com ele no ônibus, aí o cara... E aí, você estudou? Eu disse, estudei, mas estudei sozinho. Aí ele... É, eu fiz um cursinho aqui, tem um cursinho aqui, perto aqui, que é especialista, só para concurso militar e tal, e não sei o quê. Eu disse, vixe, cara... Já desanimou, né? É, chega a dar uma desanimada. Já jogou no psicológico. É, depois, mas tudo bem. Fui para lá, fiz a prova, aquela coisa toda, né? Aí, quando a gente saiu com as provas, aí... Eu, no ônibus, voltando lá para... Voltando... Aí, cara, está tudo diferente, o meu do dele. Aí, o cara, me lasquei. O cara fez cursinho, está dando tudo errado mesmo aqui. Saiu o gabarito. Eu acho que era 25 questões. Ponto de corte, eu acho que era 50%. Porque nessa fase era eliminatório. Porque você ia estar 13. Eu acho que era... É... E aí, eu fiz 17. Pô, louco! Aí, fiz 17. Aí, a segunda etapa era português, ciências e redação. Aí, o português, eu estudei uma mini gramática. Mini gramática de Hernani Terra. Um negócio assim, pequenininho, compacto, sem gabarito. Cara, assim, era... Era do que um primo meu tinha jogado lá no quarto dele. Eu peguei e ficava folheando aquilo lá. E lia, 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 lia. E de ciência, que era o mais difícil. Porque eu não tinha livro. Não sabia onde achar os livros de ciência. E aí, eu lá fui no Senai. Procurar alguma coisa na biblioteca de lá. O pessoal lá estava jogando fora umas coisas. Aí, achei um material lá de ciência e eles me deram. E aí, foi a minha base para ciências. Foi isso aí. E aí, eu olhava assim, o programa. Ele tinha assim, rodando, plano inclinado. Eu digo, isso é do fundamental mesmo? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí, até hoje... Sim, aí, eu fui fazer a prova. E até hoje, eu lembro o tema da redação. Que tema miserável. Como sempre, o mordomo é o culpado. Eu digo, poxa... Esse era o tema? Era o tema da redação. Aí, eu digo, caramba, isso é tema para colocar numa redação. Como sempre, o mordomo é o culpado. E aí, eu não sei como, mas eu levei o texto para aquele viés, assim, de que... Tipo, como se o pessoal mais pobre, mais humilde, sempre pagasse o preço. Diferença de classe, alguma coisa do tipo. Fui fazer a prova, classificado. Já no primeiro? Aí, vem outro desafio, cara. Teste físico. Na época, eu era magrinho, cara. Lutava. Voava, então. Mas, nadar. Eu não sabia nadar. Aqui, os caras, como é que você vai entrar para a marinha sem saber nadar, né? Ô, Roberto, deixa eu só te perguntar, te interrompendo. Eu fiquei curioso. Acho que o pessoal em casa está curioso. E esse cara aí passou? Não. Foi, então, porque você falou que foi tudo diferente o gabarito, você acertou 17. Foi assim, o cara acertou, então. Quando eu voltei lá para fazer a segunda fase, que eu vi ele passando na rua, eu disse, e aí, amanhã, vamos que hora fazer a prova? Ele fez. Você passou? Passei, ele. Passei, não. Aí, a Valdez fez. Você não tem vergonha, não? O menino veio lá do interior e passou. Tu não passou. Nossa, motiva, né? Ajuda pra caramba o psicólogo. O cara já não passou e a Valdez fez. Acabou com o cara. Nunca mais eu vou ter prestado concurso. Ele ficou estudando para a polícia e tal, mas a última vez que eu vi ele, ele tinha seguido a profissão do pai, estava como motorista de vinho escolar. Ah, tá. Assim, largou de mão os negócios de concurso. É muito fácil desistir. É. Mas volta.